Aumento da temperatura global fará bilhões viverem onde vida humana não floresce, ou seja, a gente vai ter de se adaptar para viver em locais onde não há vida. Estudo avaliou o impacto nos humanos se o mundo aquecer 2,7 graus Celsius até o final do século, afetando severamente as populações da Índia, Nigéria, Indonésia, Filipinas e Paquistão. O estudo foi publicado pela Nature Society.